Quando a tarde vem Você se esconde, meu bem Com medo da tarde Mas quando a noite cai Você sai pulando feliz E vem me beijar Dizendo que amor Só tem graça de noite E você tem razão Mas então por que Você gosta da manhã E gosta de mim Que tem os cabelos Cor do sol da tarde Por que? Eu gosto da chuva Mais do que de você Eu gosto da chuva Mais do que de você Eu gosto da chuva Mais do que de você Eu gosto da chuva Mais do que de você Eu gosto da chuva Mais do que de você Eu gosto da chuva Mais do que de você